Viste as instruções? Vi as instruções? Estamos em Portugal e fiz as instruções Sem dormir Estás malucos Chegámos em pé Estou You are my pill I swallow it I take me away And never live What colors fade my disbelief Make me forget my richer memories Whérlin cayenne We're not all alone We're both falling down Don't matter if someone knows Cause low we will still be high when they turn V espe Ústaremos Transcrição e Legendas por Quintena Coelho